Olha aí gente, os vejo que eu tô pegando aqui É aqui na... Atrás da nossa casa Onde a Patrícia bota o cavalo, a gente tá aqui Olha, o nosso cachorro tá meio apavorado Tem uns cachorros latindo No meio de longe Que horroroso Meu Deus, será que isso é... Será que é cachorro isso? Acho que não, né? Porque é no gemido, né? Parece que faz um gemido Eu não tinha escutado assim ainda Olha gente, cruz, olha gente, olha Credo Nunca mais tinha escutado o oivo assim Os cachorros vivam também E os cavalo tão agitados também lá no campo do vizinho Meu Deus Nunca tinha ouvido o oivo assim Vai começar de novo Agora as cores diferentes aparecem Cruzes Olha o cachorro Estão vendo alguma coisa Olha o cheiro de queimado Meu Deus Os cachorro tá apavorado aqui Parece de filme Assim, plástico queimado Um cheiro estranho O que é que não li? O que? O gato? Não, não, não Não É Os pode dar Reflexo? Acho que parou, né? Parou Nossa, mas foi muito horroroso Parece Parece aquela vez Te lembro, nós escutemos aquele oivo horroroso Hoje a gente ficou chorrado Hoje vai ter boliche Se tiver, ela vai gravar, né? Sim, a noite não tem lua cheia Mas tá muito claro Olha o tamanho daquela coisa lá E tu viu quando Tá vendo o tamanho? Olha lá o tamanho Acho que essas coisas que largam Se eu sou um bizu, né? É isso que eu ia falar Tu viu quando aparece mais que um no céu Olha o nosso Antenho da Lester Night Começa o robôlico, né? Começa Ô, gente É o Ivan, é o Rando Epa, tu viu que ele só gosta de ficar pra lá, né? É Desculpa Ô, gente, eu vou parar de gravar Deixa o like aí E se tiver boliço hoje A gente vai gravar Eu vou parar de gravar Eu vou parar de gravar Tchau, tchau.